DJ Tó Vou tirar o óculos agora que eu quero ver essa imagem melhor É o seguinte, ó O homem e a mulher que não colocaram a mão pra cima agora Nunca mais vai fazer amor na vida Você que quer fazer amor pro resto da vida Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Por favor, Goiânia Eu vou contar até o três E todos vocês vão jogar a mão Pro lado só, que é o lado esquerdo de vocês Segura as mãos em cima, segura as mãos aí, ó Um, dois Um, dois, três, jogo Acompanha o salinho DJ Tó Tem que respeitar o Goiás, caralho É que é vinho Léo Santana Léo Santana e Kevin Agora vocês podem cantar Solta a voz Meu Deus Bota a mão, Edir É, ela encaixa Com esse grávio do beat, ela encaixa E com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente Ela encaixa Com esse grávio do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente E as mãos em cima, as mãos em cima Acompanha o salinho Goiânia Isso é hit, vem, querido Eu não vou falar mais nada Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder Na medida certa pra te enlouquecer Meu Deus, meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo A circunferência perfeita que tem o poder O refrão de vocês, hein? O refrão de vocês, hein? Bota a mão, Edir! É, ela encaixa Com esse grávio do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, vai Perfeitamente É, disse, é, encaixa Com esse grávio do beat, ela encaixa Com o cavaco e o pandeiro, ela encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente É, disse, é, ela encaixa Com o Kevinho, Goiânia, encaixa Com o Léo Santana, essa vinda encaixa Quando essa bunda começa a jogar Perfeitamente E as mãos em cima são mais homens A mão pra cima Pro lado e pro outro vem Goiânia Perfeitamente É, ela encaixa Ô Kevinho Oi Goiânia é top Eu também acho, filho E quem concorda faz o L, faz o L E quem é o Léo Santana, essa vinda é a